Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de ingressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Inter. O programa é este exibido todas as segundas-feiras aqui pela TV Profissão ISTV e caso você queira ver esse programa ou indicar esse programa para um amigo seu aí, nós estamos, vai estar disponível lá no Facebook e YouTube da Escola Superior Educação. No programa de hoje nós vamos tratar um tema super importante do qual é muitas vezes a gente fica querendo entender para que que serve, como é que serve e aonde que é empregado. Nós vamos trabalhar aqui hoje com a geossciência, o uso do Big Data. O que é um Big Data? Para que que serve? Esses números têm alguma relevância no dia a dia aí na sua vida, nas profissões, nas áreas de atuações, que muitas vezes nós nos deparamos com um processo pronto, nós temos algum dado que chega pronto. Mas a geossciência, a geografia, como é que ela trabalha isso? Para quem ela trabalha isso? A importância desses dados em algum momento, ela tem uma relevância importante, seja dentro da geossciência, mas seja no dia a dia, no convívio, na prática, na veracidade que a gente precisa ter para que a gente entenda. Tanto nós, enquanto consumidores de alguns produtos, enquanto as empresas se organizam com esses dados. Vistos são os números que a gente trabalha, muitas vezes, e aí a gente busca tentar entender para que que serve aquele número. Às vezes você recebe um gráfico, você tenta entender, isso é importante só para a geossciência? Não, isso é importante lá para o pessoal da área da saúde, quando vai desenvolver algum plano de saúde, isso é importante lá para a área industrial, quando vai se fazer um projeto, até para a área de mobilidade, logística, enfim, a geossciência, ela fala com todas as áreas. Esse pessoal da geografia desenvolve estrutura, entrega muitas vezes um produto que a gente muitas vezes passa batido, mas e como é que se faz tudo isso? No dia de hoje nós temos aqui profissionais para falar um pouquinho do tema e para que a gente possa entender, muitas vezes você fala, poxa vida, isso tem a ver comigo, mas e quem é que gerou esses produtos? Como é que isso chegou aqui no ponto? A gente sempre fala como é que é essa cadeia, entender um pouquinho dessa cadeia. Cadeia de produção, cadeia de entrega, cadeia de loja, enfim, nós vamos entender para que que serve e aonde que se emprega o uso do Big Data, né? Para que a gente possa entender. E aí, como a gente sempre fala assim, fazer um programa de competência e pregabilidade, trazer o assunto, falar sobre, é legal, mas é legal quando a gente traz a experiência, a vivência e a prática. E eu tenho a honra de ter aqui no estúdio comigo o professor André, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar um pouquinho sobre o que é esse Big Data, né? Eu que agradeço, Sidney, o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho nesse programa que eu, particularmente, gosto muito de participar, que é o programa Competências e Empregabilidade. Acho que a gente debate aqui temas que são muito oportunos para quem está nos assistindo, para a vida profissional. Afinal, a gente está sempre preocupado com o nosso emprego, em garantir o nosso emprego e, enfim, prospectar novas possibilidades de emprego. Então, é um prazer estar aqui, Sidney, mais uma vez com você, debatendo esse tema. E é muito legal a fala do professor André, aqui já no início, quando ele fala entendermos o uso das ferramentas e das competências do emprego, porque muitas vezes nós nos deparamos com aquela... Mas isso, em algum momento, vai... A gente sempre diz assim que trabalhar geossciências, trabalhar as questões dos outros cursos, são mais de 143 cursos que nós temos aqui e o que a gente tem percebido nesses programas, mais de 80 programas, que de fato, a informação daqui da geossciência vai ter uma interferência lá com o pessoal da saúde, com o pessoal das engenharias, com o pessoal da parte de administração, enfim. Nós sempre temos aqui alguma coisa, daí nós temos aquela... Poxa, mas isso aqui de fato impacta. Poxa, eu estava fazendo biologia e o pessoal da geografia me deu uma informação precisa. Por isso que é importante que a gente sempre diz assim, falar com você, nossos alunos de centros e egressos, é sempre a construção do que a gente pode fazer de melhor, que é pensando no futuro, pensando nas profissões. E para isso, nós temos a honra de ter conosco aqui também o professor Augusto dos Santos Pereira. Professor Augusto, seja bem-vindo. Olá, professor Sidney, olá André, olá Pedro. Obrigado pelo convite. E para montarmos a mesa, né, professor, temos aqui também a presença de um aluno nosso, bacharel em geografia, já com uma carreira aí já pronta, mas assim, vai contar um pouquinho, porque o Pedro, ele vem da área do direito, acabou indo para a geografia, está fazendo uma composição das duas áreas. O Pedro também vai contar um pouquinho dessa história e aonde que, de fato, a geografia... Né, André? Desculpa, Pedro. A geografia fala com o direito, o direito fala com a geografia. Enfim, a gente tem que entender que na geografia a gente precisa de leis e talvez ele esteja trabalhando tudo isso dentro de um combo. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, professor Sidney. Boa tarde, professor André, professor Augusto. Isso mesmo, né, vim de uma área totalmente diferente, mas acabei me inserindo e gostando dessa dinâmica que a geografia proporciona, né? E espero contribuir com a nossa conversa de hoje. Muito bacana. E aí, para entender aqui, nós estamos falando aqui do Curitiba e a gente fala que são mais de 750 polos aqui no Brasil e esses dados são bacanas e são importantes porque nós estamos hoje em mais de 12 países também, com a Uninter hoje já fazendo uma expansão a nível internacional. Então, é importante você conhecer essa questão geográfica, onde que está a Uninter, como é que a gente tem trabalhado, porque é um big data, né, professor, esse processo de a gente tentar entender como é que funciona tudo isso e hoje estamos falando aí para mais de 650 mil alunos já formados. Estamos hoje, a nível Brasil internacional, com 555 alunos fazendo graduação hoje. Professor, mas de que fato, do que nós vamos falar hoje? o que é esse big data, né? Olha, Sidney, é muito legal iniciar com essa pergunta porque é o tema central do nosso programa. Eu queria já aproveitar e fazer um pouco de um merchandising do nosso convidado, que é o Augusto, que está aí conosco. Quando a gente estava elaborando a pauta desse programa, em conjunto com o teu time e com a nossa equipe lá na área de geossciências, esse é um termo que está muito em voga hoje e a geossciência em geral, a geografia em particular, ela tem uma trajetória de trabalhar com sistemas de informação geográfica já há muito tempo, né? Mas muitas vezes essa ideia de big data, ela não vem associada a um desses campos da geografia, que já é um campo que é tradicional dentro da nossa área. E talvez faltasse essa ligação mais disseminada do potencial que a geografia tem e as ferramentas que a geografia tem para usar essas grandes bases de dados e trabalhar com essas milhares, milhões de dados que estão disponíveis hoje com informações para que a gente tome decisão. Então, o nome do Augusto me veio logo de cara, porque eu sei que ele é um desses profissionais que tem feito esse giro de incorporação das ferramentas que estão disponíveis para manipulação dessas grandes bases de dados. E essa fase que a gente está também em termos de transição tecnológica, que é, e esse ano especialmente foi muito marcado por isso, que foi o ano em que a gente teve contato com esses modelos de inteligência artificial generacional, né? E o quanto isso veio a público. Isso já estava presente antes, mas isso veio a público esse ano com muita força. E todos nós estamos sendo impactados por essa onda da utilização de enormes bases de dados, manipular essa informação, saber programar e também conseguir automatizar certas funções. Eu sei que o Augusto já vinha nessa atuada há um certo tempo, queria também que ele contasse um pouquinho para a gente da trajetória profissional dele, de um lado, já o apresentando aqui, enfim, ele é doutor em Geografia aqui pela Universidade Federal do Paraná e tem uma trajetória já no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que talvez seja um dos centros de produção de informação, de coleta de informação sobre a nossa população mais importante da nossa história. E a gente tem agora um desafio que é esses dados que estão presentes, enfim, na nuvem, que estão presentes de uma maneira cibernética e que a gente precisa também conseguir começar a manipular isso com mais, vamos dizer assim, com mais familiarização. Acho que isso é um tema de muito interesse para os nossos acadêmicos, também é uma janela de atuação profissional enorme para a geração que está entrando agora no ensino superior e mesmo para aqueles que já estão formados, que já têm uma trajetória profissional, esse é um desafio de adaptação. Então, acho que seria muito legal ouvir um pouco do Augusto, em primeiro lugar, primeiro promovendo um pouco e agradecendo também a presença dele. E o Pedro, Sidney, ele é um acadêmico nosso que tem esse perfil de estar entrando na geografia agora para a realidade de já ter uma trajetória profissional consolidada e estar incorporando as ferramentas da geografia. Então, Pedro, seja muito bem-vindo também, a gente agradece. Apesar de a gente ter sempre a figura de um acadêmico no programa, a estrutura do programa ser um convidado externo, profissional, um acadêmico, o professor da área e você, Sidney, o Pedro, ele na verdade não pode ser considerado um acadêmico, só porque ele é um convidado aqui nosso na área, ele já tem uma trajetória profissional. Então, seja bem-vindo, Pedro, também para ele contar um pouquinho da trajetória dele. O professor Augusto, vou te chamar de professor, então a gente pega as informações que o professor André traz aqui e de fato, o que a gente tem nesse momento, momentos e dados super importantes que a gente precisa entender. Mas muitas vezes a gente só pega lá na fonte, para um grande canal de comunicação, ah, os dados do IBGE gerou isso tudo. Mas a gente tem que entender aí como, o professor aí, como pesquisador e doutor no assunto, entender quais são as fontes, como é que isso de fato acontece no dia a dia aí, professor. Nos conte um pouquinho como é que se trabalha todo esse sistema IBGE e esses processos de big data aí dentro. Ok. Bom, obrigado pelas palavras, André, obrigado pela introdução, professor Sidney. Veja só, acerca do big data, a gente tem tanta coisa que a gente poderia falar. Eu posso começar com o big data como uma questão de experiência pessoal. Eu terminei meu doutorado e tendo já trabalhado no IBGE por muitos anos, eu acabei que terminei minha tese e gostei bastante do resultado, mas não gostei nem um pouco do processo. É comum entre quem faz doutorado, mas eu fiquei um pouco chateado com a forma como foi todo o processo. Eu formar as bases de dados, fazer as análises, me pareceram muito demoradas. Então, só depois de ter terminado o doutorado, em geografia, eu fiz a minha tese, uma interface entre geografia urbana, analisando questões metropolitanas, uma interface econômica que é a geografia da inovação, que é uma geografia, dentro da geografia econômica, altamente ascendente no mundo. A revista Geographic Geography é a 11ª mais citada no mundo. É uma área quente e geografia da inovação, entre elas, está muito importante. Mas eu não gostei do processo. Não gostei usando muito Excel, muitas coisas assim. E aí decidi que depois do doutorado eu iria aprender, assim que eu terminei o doutorado, eu fui aprender a programar. E várias coisas assim foram acontecendo. Uma foi essa da tese, outra foram consultorias, porque eu trabalho para o IBGE, mas eu também presto consultorias de planejamento urbano, urbano regional. Então, eu já fiz planos de diretores para dezenas de cidades, planos de desenvolvimento urbano integrado para várias regiões metropolitanas. Atualmente, eu estou trabalhando para a região metropolitana de Curitiba, também para a de Belo Horizonte. Fiz a de Maringá, de Londrina, de Cascavel. Trabalhei no plano diretor de João Pessoa, tantos outros. Então, e há muita repetição com dados. Geralmente o pessoal sempre me chamou por ser do IBGE, entender bem, ter uma boa alfabetização de dados, entender que dado é um dado bom, em que momento utilizá-lo, o que perguntar para o dado para obter uma informação e trazer uma resposta de acordo com o projeto, não simplesmente ficar fazendo um enciclopedismo de dados dentro de um relatório. Porém, a repetitividade e a falta de operacionalização clara de um fluxo de trabalho automatizado dos dados me deixou muito incomodado. E vendo que ao meu redor eu não tinha isso, falei, então vou chamar para mim isso. E fui aprender de uma maneira um pouco autodidata, ou com cursos online, livros, e fui aprender a programar em Python e comecei a desenvolver minhas soluções. A tal ponto, então essas soluções, já desde o quarto mês, nessa ascensão de desenvolvedor, já comecei a automatizar algumas coisas que já viraram meus primeiros relatórios, depois montei uma aplicação web com dados demográficos, e aí muito geoprocessamento e sistema de informações geográficas no meio. Então, você escolhe qualquer município do Brasil nessa plataforma e ela te devolve uma série de dados demográficos, já prontinho só para você fazer o teu relatório e fazer o diagnóstico para aquele município, para a etapa de diagnóstico de um plano diretor. Então, comecei a colocar essa... fazer essas coisas e até que mostrando isso para um grande nome da geografia, que inclusive foi recente, o Prêmio Vultran Lude, que é o que é a nossa... o Nobel da geografia, né? Então, eu... em uma reunião com um professor que trabalha na London School of Economics, mostrei esse app e percebi que é aí que a coisa mudou, que aí eles... Era uma reunião, ok, é um prospecto, quando eu mostrei o que eu sabia fazer com o Python, aí o professor parou e falou, não, então vem comigo, vem trabalhar aqui em Londres comigo, aí eu fui para lá, trabalhei na London School of Economics como pesquisador, visitante, e estou de volta no Brasil aí, trazendo esses conhecimentos de trabalho com Python, basicamente, com dados em particular, e também aplicações específicas que podem ser consideradas Big Data. Esse é mais ou menos assim a trajetória. E se for para dizer assim o que é o Big Data, o Big Data, ele não é só uma coleção de muitos dados, mas é um fluxo de trabalho completamente distinto, em que a forma de obtenção, a forma de tratamento, a forma de análise, a forma de divulgação acabam sendo um pouco distintas. A forma de obtenção, por exemplo, são captações que você pode ter acontecendo a todo momento, em todo lugar, e que vão criar volumes enormes de dados. Pode ser os dados que estão nos nossos celulares, os dados que vêm das redes sociais, pode ser algum IoT, a internet das coisas, então você ter sensores ao longo da cidade, capturando informações em tempo real, o tempo todo, isso, o armazenamento disso, não dá para ser num servidor simples, então você precisa de alguma coisa que ganhe escala, até no armazenamento, e por isso a nuvem acaba sendo importante, porque a nuvem, a ideia da nuvem, não é só porque alguma coisa está online, a nuvem também tem a ver com esse aspecto do nevoeiro, da nuvem como algo que não é fixo, porque os servidores, da forma como eles são pensados, eles podem aumentar ou diminuir o espaço de armazenamento necessário e as conexões necessárias para você fazer a recuperação desse dado, então ele se adapta à quantidade de dados, o que é bom, mas também em termos de custos aumenta muito, porque é uma coisa volátil, então você paga por assinatura, às vezes com as assinaturas que você faz para esses grandes provedores, e aí você também tem a forma de cálculo com os próprios dados, a própria análise, o processamento desses dados, porque eles são tão grandes que fazer uma simples média significa que você tem que fazer uma operação que consulta uma base que é fragmentada em diversos computadores, em diversos servidores, para poder recuperar uma informação, e aí sim você fazer a sua análise, então muda um pouco o processo, não é uma coisa que você vai fazer no seu Excel. Professor André, eu já vou deixar a fala para o professor, mas assim, tem uma situação aqui que me pegou na saída aqui, quando a gente, e isso é um retrato, professor Augusto, que eu preciso relatar porque você colocou uma situação aqui que você tem a questão do processo, o resultado, aí você não estava contente com o resultado, aí você viu uma oportunidade, que a gente fala de desenvolver competência, habilidade, você viu que precisava de uma competência, e você foi lá buscar um processo com o Python, e o que me chamou a atenção, professor, porque eu sempre digo assim, alguns dados você pensa que você introduz em uma determinada área, quando o professor traz a situação do Python, eu me lembro muito de uma reunião de RH com uma multinacional que eu estava negociando a entrada de alunos num curso específico na área de engenharia, e ela falou assim para mim, falando inglês, tendo as competências, ela falou, vocês aplicam Python lá na faculdade? Eu falei assim, tenho que analisar com a coordenação do curso, porque ela disse, porque um aluno que tem uma formação em Python, nas engenharias, ele já ganha um ponto. Eu fiquei com a imagem do Python na engenharia, e agora está aqui o Python na geografia, não é, professor? Mas é exatamente isso, Sidney, e esse exemplo que você trouxe, ele é perfeito, e a exposição, a introdução que o Augusto fez, também é exatamente o ponto, e a trajetória dele, é uma trajetória que mostra muito esse momento que nós estamos vivendo. É um momento em que, há 20 anos atrás, ou 30, vamos dizer assim, 20, vamos colocar 20 para não ir para trás, esse giro, ele não era visível, e a ideia de você internalizar ferramentas computacionais, era uma ideia ainda muito rudimentar, você era, em geral, você já estava ganhando, você já estava se destacando, se você sabia operar um software. Hoje em dia, essa ideia, ela, enfim, é o momento agora, e a gente precisa se adaptar a ele, você não, não é o suficiente você operar um software, você precisa saber construir um software, você precisa adaptar ele às suas necessidades. E para você fazer isso, você precisa de conhecimentos básicos com as linguagens de programação. Eu, o Augusto, cita a linguagem mais popular hoje, que é a Python, né? A gente teve, um tempo atrás, outras linguagens populares, como o caso do Java, o Java foi uma linguagem muito popular antes, agora o Python é a linguagem mais utilizada, e ela serve para inúmeras coisas. Então, esse giro que nós estamos vivendo agora, em termos tecnológicos, e a geografia tem essa ponta dentro do campo das tecnologias de informação, muito influenciado pela trajetória dela com sistemas de informação geográfica, mas isso atinge tudo. Isso não fica mais restrito apenas ao campo da cartografia, porque o campo da cartografia estava muito associado a alguns programas para você operanalisar e fazer geoprocessamento. Mas, a partir do momento que você começa a incorporar as linguagens de programação, você ganha competências que te permitem se inserir em praticamente qualquer necessidade dentro do seu campo de trabalho. Então, esse é um giro que nós estamos agora, e que não são todos os estudantes que... Acho que até os estudantes já estão mais atentos a ele, porque as vagas de trabalho hoje, elas já colocam competências em Python, são recomendadas. Então, as vagas de trabalho já estão puxando os estudantes para isso. E aí eu queria colocar agora, Sidney e o Pedro, na conversa, rapidamente, porque o Pedro vem de uma outra área. E o Pedro vem de uma trajetória ligada ao campo do direito, ao campo das leis. Está entrando na geografia, não é, Pedro? E você podia contar um pouquinho do porquê que você escolheu essa área. E, ao mesmo tempo, a gente tem, de outro lado, a geografia, sofrendo esse giro computacional, é assim, quase que... Se você não entrar nele, meu amigo, você, daqui a 10 anos, com certeza, você vai estar muito distante de todo mundo que está entrando agora nesse giro. Mas, ao mesmo tempo, a geografia, obviamente, não se limita a apenas esse giro tecnológico, mas isso vai impactar muito. Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor André. Então, iniciei, de fato, minha carreira acadêmica e profissional na área do direito. E, até por conta da linha de atuação que eu acabei escolhendo, que é voltada para direito ambiental, acabei conhecendo várias equipes multidisciplinares na área ambiental, dentre elas, geógrafos. E isso fez me abrir a visão, porque eu tinha aquele falso... Aquele pré-conceito de que o geógrafo era o professor de geografia de ensino médio. Eu não tinha essa noção de que geógrafo era o pesquisador também. E acabei vendo todo esse lado da geografia. Gosto bastante da cartografia. Sempre gostei bastante do visual, né? E por trabalhar nessa área do direito ambiental, muitas vezes ligados à consultoria de empreendimentos, então via essa parte visual e gostei bastante. Acabei cursando gestão ambiental e agora estou cursando geografia. E é bem o que o senhor falou, né? A cartografia, eu lembro que no meu tempo de colégio, assim, as pesquisas eram muito mais, como que eu posso dizer, arcaicas, né? Era o livro na biblioteca, físico, as plantas eram físicas. E hoje em dia, nós temos milhares de informações disponíveis. Modificou bastante toda essa questão de produção de conteúdo, né? Eu falo da cartografia, por exemplo. Então, o professor Augusto comentou de todo esse processamento de informações através do Big Data, gerando dados. Eu vejo que meu conhecimento é mais raso, mas eu acabo atuando um pouco mais na ponta, né? Utilizando de todo esse conhecimento gerado para aplicação em casos específicos. A gente vê, por exemplo, né? A utilização da cartografia digital. Hoje em dia, com a linguagem Python, pode-se criar qualquer sistema, qualquer ferramenta, aplicativo que permita fazer uma análise mais minuciosa, mais detalhada, de determinada informação que a gente precise. E esse é o viés que eu achei bastante interessante da geografia, né? E como essa modificação, e acredito que em pouco tempo, causou uma revolução totalmente nova, nessa área, principalmente, da produção de conteúdos cartográficos? Pedro, mas aí a gente sempre fala da questão da formação continuada. Você falou, raso. Não acho que é raso. Eu acho que é pleno. Você está entendendo? Porque você, sendo um advogado, você foi lá para a área ambiental, fez um curso de gestão ambiental, aí você acaba estando na geografia. Então, você pega o direito, a área ambiental, pega a geografia, e aí volta ali para o Augusto, porque o Augusto, lá no IBGE, gera muitas informações. Nós vamos falar aí de reflorestamento, por exemplo. Nós podemos falar de grandes... Eu só queria entender o seguinte, você, com esses dados, com essas duas informações, você está usando essas informações dentro da área ambiental, da área de geografia, para aplicar no direito? É isso que você está, nesse momento, desenvolvendo? Exatamente. Agora eu acabo tendo duas frentes de atuação. Quando se fala em direito, geralmente vem à cabeça a figura do advogado que faz processos e tem a rotina de audiências e fóruns. Então, o meu perfil, até acredito que isso me levou a estudar a geografia, o meu perfil sempre foi do visual. O advogado, quando faz as suas petições, geralmente escreve. Então, escreve, escreve, escreve. Eu sempre gostei de trabalhar de uma forma bastante visual, com imagens, com gráficos, enfim, com figuras. Com esse conhecimento da geografia, que a geografia tem proporcionado, então, nas minhas atuações, eu acabo inserindo, quando necessário, também, produtos que eu acabo elaborando. Isso torna muito mais compreensível aquilo que eu estou tentando externalizar, através de um texto. E a segunda frente de atuação, no caso, acaba sendo a consultoria ambiental, porque isso foi um ponto, um nicho no mercado que eu notei. Geralmente, em licenciamentos ambientais, nós víamos figura das pessoas formadas na área ambiental, como biólogo, engenheiro ambiental, geógrafo, enfim. Alguma vez ou outra, se via um advogado, mas simplesmente para fazer uma análise jurídica. Então, eu, com esse conhecimento, acabo fazendo essa análise jurídica e a análise do meio físico ou biótico, através do conhecimento que a geografia me proporciona. Então, por exemplo, essas análises, um estudo de viabilidade ambiental prévio de uma área para ver se tem um potencial para fim de ocupação, se tem restrições jurídicas sobre aquela área. Isso permite compilar todas as informações através de dados secundários, ver toda essa questão ambiental e aplicar. Olha, a lei, ela tem restrições nessa área ou não, o que diz a legislação para daí entregar um produto ali para o cliente. Excelente, não é, Cid? Então, esse programa aqui, especialmente, está extremamente rico hoje porque a gente está passando por campos de atuação que a geografia faz interface com outras áreas, no caso do direito e no caso dessa parte mais de computação, para ser bastante genérico no uso do termo. e para quem está nos assistindo está vendo que a gente precisa ir se atualizando e estando aberto ao que está acontecendo no entorno. E aí eu queria devolver agora uma pergunta para o Augusto. Augusto, a tua exposição anterior, ali a gente poderia extrair quase o início de um curso, porque a gente está aqui iniciando uma conversa para quem está nos assistindo, enfim, pelo Brasil, como é um programa que dá para a TV aberta, não é, Cid? A gente tem, às vezes, muitas pessoas que nos retornam e esse seria quase uma introdução ao mundo da Big Data, o mundo dessas tecnologias de informação nesse momento. Eu queria que você deixasse, Augusto, a gente tem tempo ainda, mas já pensar aqui uma pergunta para aquele que está nos assistindo, o que você deixa assim como recomendação, de quais ferramentas começar a incorporar, sabe, se você pudesse voltar no tempo e pegasse essa pessoa que está entrando na universidade agora, quais são as tecnologias, o que você recomendaria para ela? Acho que é um conselho para quem está nos assistindo muito importante. Legal essa pergunta, André. Deixa eu só concluir uma coisa antes. Eu queria só falar que é bem legal o que o Pedro falou, porque boa parte do que eu trabalho quando eu faço consultoria tem a ver com tem um final jurídico, tem um princípio jurídico e um final jurídico. Todas as análises de dados que fazem numa consultoria, no final, por exemplo, num plano diretor, a gente faz uma lei. Então, parte significativa do meu trabalho é fazer estudos, por exemplo, de adensamento das cidades e propor zoneamentos. E o zoneamento é uma lei. Então, eu tive que me aprofundar muito em questões de direito, tanto que eu fui professor na Uninter de Direito Ambiental por conta disso, justamente porque tem uma interface muito grande entre as questões territoriais e elas são questões jurídicas. Agora, partindo para essa sua questão, do que seria uma recomendação. Bom, pensando de uma pessoa que teve a trajetória que eu tive, que foi passar pela graduação, pelo mestrado, pelo doutorado, sem jamais ter feito uma linha de código, o que foi o impacto para mim foi a própria mudança de mentalidade no trato com o computador. Então, eu lembro de uma das primeiras aulas que eu tive num curso, desses cursos assim, de YouTube ou coisa do gênero, assim, que o cara falava assim, então digita aí, pip install tal coisa. E eu olhava para o computador e eu digita onde? Eu ficava assim, do que é que esse cara está falando? Eu não tinha a menor ideia. A primeira coisa é uma mudança de mindset. Você pensar na ferramenta menos agora de forma gráfica, porque a revolução que aconteceu no final dos 70, início dos 80 para cá, foi, em termos computacionais, foi essa ideia do computador pessoal, que foi muito baseada numa visão da interface gráfica. Mas quando você, aí você começa a ter que ter paz de coração de poder navegar, por exemplo, entre os seus arquivos, entre os seus diretórios e tal, criar, remover, o que você for fazer isso, mas por linhas de comando. Leva um tempo para você ter um conforto quanto a isso. Mas quando você começa a fazer paralelos entre o que você está fazendo e o que acontece na interface gráfica, aí você percebe que não é um bicho de sete cabeças e aí você começa a avançar. Outro conceito importante que você tem que ter é uma visão importante da computação que é do nível de abstração. Você percebendo que existem níveis de abstração, isso te tira certos desconfortos de fazer alguma coisa sem saber o que está acontecendo por trás, porque sempre tem alguma coisa por trás, sempre tem algo em mais baixo nível de abstração. O nível de abstração é o seguinte, no nível mais baixo de abstração que tem, você não está abstraindo nada, você está levando em considerações a mecânica quântica que acontece nos circuitos. Você não está nesse nível. e lá acima disso você pode ter os registros eletromagnéticos que acontecem na máquina e que acontecem em circuitos de semicondutores de silício e esses semicondutores de silício fazem armazenamentos e transformações de dados. Então, você não está nesse nível. tem um nível mais acima que é o nível do assembly que é a linguagem de programação que faz os circuitos. Pega uma coisa no endereço da memória manda ela processar e leva para outro. Você não está nesse nível. Tem o do C que pega e sublima certos detalhezinhos da máquina e olha, você precisa que é a questão dos circuitos mas ela ainda assim trabalha com ponteiros de memória. Ela diz, olha, pega um pouco de memória aí ela usa essa memória e ela libera a memória. Você tem que fazer gestão de memória enquanto você trabalha com dado. Mas esse é um paradigma importante que todo mundo usa mas ele principalmente foi criado na década de 70 porque tinha menos memória. Então a gente usa até hoje C e C++ por exemplo por conta da importância que tem de você ter sistemas que sejam muito performativos e até Python por trás tem C++ tudo que você usa com Machine Learning tem C++ está tudo certo. Só que a partir da década de 90 com mais dados a gente começou a ter Python. Python, Java, JavaScript outras linguagens que fazem em que você não está preocupado quanto de memória tem e dizer especificamente qual o tipo de dado que você está usando. Não, você coloca 1 mais 1 e 2. Se você colocar uma coisa deve ser um mapa e você usar uma biblioteca que carrega mapas ela carregará um mapa e é uma linha de código. Então todas essas outras coisas ficam sublimadas. O que eu quero dizer com isso? Para você aprender a programar uma das primeiras coisas é quando você aprender a programar ficar em paz com o desconhecido. Sabe assim? Tipo assim você não vai saber tudo você não precisa saber tudo mas a melhor coisa que aconteceu para mim assim que são os passos corretos que eu dei foi com 4 meses na minha trajetória eu já criei alguma coisa. Deu um passo cria alguma coisa. Aprende-se a desenvolver desenvolvendo. É assim. Então você vai aprendendo o básico e tal. se você for para um lado mais web JavaScript é um bom caminho. Se você for para um lado mais ciências de dados você vai precisar de Python. Com Python eu vou apresentar daqui a duas semanas num congresso na Austrália eu não vou para a Austrália vou apresentar daqui mesmo de Curitiba mas é um congresso na Austrália e é um sistema o sistema pega imagens cibers imagens de satélite eu fiz uma classificação quadra por quadra da cidade de níveis de saturação dos terrenos nível baixo nível médio nível alto e aí mandei a rede neural classificar aquilo aprender como eu fiz ela aprende e ela começa a aplicar então essa é uma quer dizer e eu comecei a programar o que? em 2019 então assim e hoje eu já estou fazendo redes neurais com imagem de satélite então é uma trajetória que você ia aprendendo aos pouquinhos mas aprendeu um pouquinho cria alguma coisa aprendeu um pouquinho cria alguma coisa aí eu fiquei numa dúvida aqui aí quando o professor quando o professor fala nas nas programações nos sistemas nos sistemas que são utilizados é quando a gente fala no Big Data aí quando o professor traz essa questão da ah quando você começou a programação você é em um certo momento você demorou quatro meses nós estamos falando de várias plataformas que você depois se faz um compro para que esses resultados apareçam ou cada sistema fala individualmente quando é para gerar um processo de Big Data acho que eu vou deixar essa pergunta para o Augusto vamos lá Augusto hoje os sistemas são bastante integrados bastante isso é uma é uma coisa que se você por exemplo trabalhar com JavaScript para fazer um site você pode fazer o serviço que é o sistema que serve que entrega os dados para quem faz a requisição via um browser ele pode ser feito em Python ele pode ser feito em Ruby ele pode ser feito em PHP existem muitas conversas se você vai programar em Linux você pode fazer um subsistema Linux no seu Windows se você for trabalhar com com um banco de dados não SQL ele pode se integrar a um banco de dados SQL enfim essas coisas esse é o trabalho a caixa de ferramentas é enorme o legal do trabalho inclusive é você fazer o desenho de que ferramentas você vai precisar para usar de acordo com o problema e não utilizar um um canhão para para derrubar uma porta o Augusto e essa essa conversa eu acho que ela é uma introdução na verdade ela é uma desculpe ela é vamos dizer assim o começo de uma conversa sabe fazia tempo que eu não tinha oportunidade de conversar com o Augusto a gente interagia mais antes da pandemia ele volta e meia vinha fazer as intervenções aqui com o professor convidado no Nintra e volta e meia a gente conversava um pouco daí ele foi para a Inglaterra e tal teve a pandemia todo esse processo acabamos perdendo um pouco de contato mas essa conversa aqui Augusto acho que ela ela é uma introdução porque e é um começo porque esse campo ele é tão dinâmico e abre tantas possibilidades de trabalho para quem está entrando agora que a gente ainda vai falar sobre ele muito na verdade e a gente pretende também aqui na instituição cada vez mais instrumentalizar os nossos estudantes a esse a esse universo e especialmente para quem está nos assistindo agora eu queria até deixar um recado de que não há no mundo da computação não há uma barreira tão rígida a entrada para aquele estudante que está por exemplo fazendo o curso de geografia e ele achar que essas ferramentas são apenas para cientistas da computação no universo da computação isso não existe essa alimentação é a gente que constrói essa alimentação mas ela definitivamente não existe então as ferramentas elas estão disponíveis para quem trabalha com dados para quem precisa operacionalizar banco de dados para quem quer trabalhar como o caso do Augusto estava citando enfim automatizando o trabalho de uma consultoria então são ferramentas que estão aí disponíveis para nós e elas vão nos atropelar é isso que eu acredito que esse programa quando a gente idealizou ele era muito de chamar muito atenção dar uma chacoalhada no estudante que está nos assistindo de que o que está acontecendo agora não vai passar o que está acontecendo agora veio para ficar e vai puxar o tapete de todo mundo que está meio dormindo porque é uma revolução e é uma revolução muito grande e a inteligência artificial ela vem e ela é a ponta dessa revolução porque ela vai automatizar tudo então se você souber trabalhar com ela e não contra ela você está começando a entender o momento que a gente está vivendo e é um momento de mudança de revolução mesmo em termos de o que o futuro vai nos reservar em termos de competências que a gente precisa ter então você que está nos assistindo em casa fique muito atento porque esse foi muito o intuito do programa e agora Pedro queria devolver a palavra um pouco para você mais na condição de acadêmico menos agora a condição de vamos dizer assim de a sua trajetória como jurista mas a sua participação como estudante enfim queria ouvir um pouco de você sobre esse universo que você está entrando agora a gente sabe que a geografia ela é uma ciência muito diversificada e que tem muitas possibilidades de atuação a gente tem uma área consolidada que é a área essa interface entre o campo ambiental e o campo do direito é uma interface muito fértil como você mesmo citou mas a gente tem uma série de coisas que estão acontecendo queria ouvir um pouquinho de você certo até pegando o gancho ali do professor Augusto e o que você comentou também professor André professor Augusto comentou uma situação que de fato fez um estalo assim os acadêmicos e eu me incluo nessa nesse nessa hall independente da área de estudo tem que cada vez mais se inserir nessas nesse estudo da ciência da computação porque a gente vê que não é algo exclusivo do cientista da computação então o geógrafo vai analisar os dados de acordo com o seu conhecimento técnico e através do conhecimento por exemplo da programação citado ali pelo professor Augusto vai saber aplicar para determinada área específica para o caso que necessita isso é extremamente importante e interessante considerando o momento que nós estamos vivendo se parar para pensar de alguns anos atrás onde eu tinha comentado a produção produção científica cartográfica ainda não era esse meio esse meio digital eu vejo que como acadêmico nós temos que estar sempre em pesquisa sempre atualização e até citando um professor de um curso meu como acadêmico nós não temos que ser o simples apertador de botão repetindo sempre o mesmo comando não a gente tem que entender o porquê daquilo ali o professor Augusto falou aprendi uma coisa vou criar vou colocar na prática e eu entendi aquele comando aquela situação e vou aplicando e essa essa percepção que eu tive eu achei bastante bastante válido esse debate porque eu vejo que como acadêmico eu tenho que me aprimorar ainda mais para todo esse conhecimento computacional o professor Augusto e aí fica aqui para o professor André também a gente fala em Big Data dentro das análises que você trouxe você trouxe para a gente a questão do processo a questão de você ter gostado mas não é gostado perdão você falou aqui você tinha você gostou do resultado mas não gostou do processo e a gente falou muito da questão da inovação e a gente infelizmente está chegando no final do nosso programa mas eu gosto muito da questão dos cinco V's que a gente fala sempre volume variedade velocidade veracidade e valor em cima desses cinco V's professores o que que a gente de fato pode entregar aqui para os nossos alunos para os nossos egressos que a gente a gente fala muito da questão de tecnologia mas qual é o valor agregado sobre tudo isso três minutinhos aí professor Augusto para fazer as suas considerações em cima do meu cinco V's se é o que é possível três minutos professor Sidney vou pegar o volume dá para falar sobre tudo mas vou pegar o volume porque é uma coisa nova com uma ênfase em ciências de dados em big data e sobretudo em machine learning hoje você tem uma quebra de paradigma porque até o estudo qualitativo as metodologias qualitativas passam a ser metodologias que podem ter volume o que era uma limitação das metodologias qualitativas geralmente você fala que o que generaliza é quantitativo você pega uma metodologia quantitativa pega se você utilizar por exemplo uma uma base se você utilizar um método inferencial e aí você faz uma amostragem e tem lá pela amostra um resultado para um dado maior e você infere características de uma população a partir das características da amostra então você tem as médias os desvios padrões e as estatísticas a partir daí agora o qualitativo também ganhou volume que é aquele estudo que eu falei para vocês sobre que eu vou apresentar na Austrália ele é um estudo absolutamente qualitativo só que uma vez terminado eu posso fazê-lo replicá-lo para todas as regiões metropolitanas do Brasil com apertar de um botão se você fizer questões qualitativas até como análises culturais análises de sentimento hoje com machine learning você consegue por exemplo pegar bases de dados seja lá do twitter seja de uma rede de qualquer outra rede social e analisar o que as pessoas estão pensando sobre aquele assunto então vou pegar dos cinco vezes o volume eu acho que você tem como ser uma se qualificando para essas novas tecnologias você tem como trazer impactos em muito mais larga escala e no mais acredito que é dar o primeiro passo começar a aprender pegar uma linguagem de programação pode ser R pode ser Python pode ser JavaScript começar ali a se familiarizar o tempo vai passar e você vai conseguir se desenvolver muito bem mas eu acho que o professor além dele pegar o volume ele teve uma variedade aqui e tem uma velocidade porque quando você aperta o botão e coloca em todos os municípios então aqui tem uma velocidade professor e você pegou três e tem valor tem valor também né e ainda tem a veracidade contemplou né muito legal professor então tenho dois minutinhos três André por favor fica à vontade tá não então eu eu queria assim é em primeiro lugar agradecer aqui a presença dos participantes e agradecer também aqui o espaço do programa competências e empregabilidade né às vezes no no dia a dia das disciplinas que a gente ministra das aulas a gente tem uma uma rotina vamos dizer assim muito regrada mas é no momento que a gente tem assim esse espaço de conversa sobre o emprego e sobre a empregabilidade e a gente consegue conversar com a nossa comunidade externa né pela enfim pelos meios televisivos a gente para para tentar trazer um pouco para fora da universidade o que está acontecendo de certa maneira lá dentro e como que a gente está também é internalizando o que está acontecendo no mundo externo e o mundo externo dos negócios o mundo externo da tecnologia ele é um mundo externo que a gente não tem como negligenciar muito pelo contrário é ele que dá os subsídios para que as coisas aconteçam então eu acredito que esse momento que nós estamos na história e também na nossa história de formação profissional é um momento muito crucial eu acho que ele é um momento muito importante muito crucial e eu vou pegar Sidney a palavra variedade porque eu acredito que isso era algo que há 20 anos atrás ou 30 anos atrás essa ideia não era tão clara em termos de formação profissional as pessoas tinham uma ideia de que eu tenho que seguir esse curso eu vou fazer esse curso e daí eu vou terminar a minha vida nesse curso e era uma coisa meio afunilada carreiras muito verticalizadas e hoje o que acontece é exatamente o oposto você tem um mundo muito dinâmico ferramentas sendo criadas sendo destruídas também com muita velocidade e você precisa de adaptação e os campos profissionais precisam dessa adaptabilidade então a ideia de variedade para mim ela é uma ideia muito importante porque ela significa uma capacidade de você se manter sobrevivendo e também respondendo a forma como o ambiente externo o ambiente de negócio o ambiente de emprego ele vai te provocando e precisa também de um pouco de paciência consigo mesmo e também de coragem para a gente cada vez mais ir internalizando acho que o Pedro ele traz também um pouco disso o Augusto traz muito isso o Pedro também traz isso de trazer campos que são adjacentes e a gente não ficar só dentro daqueles nossos murozinhos daquele nosso entendimento muito restrito da onde que eu posso atuar como que eu tenho que me adaptar aqui a ser um tipo específico de profissional acho que a coisa já esse balde já transbordou sabe Pedro você vai até se perguntando por que eu deixei você por último porque eu gosto de trabalhar com duas questões aqui a veracidade quando eu tenho dois doutores que estão aqui falando para uma comunidade que são os nossos alunos nossos regressos e trazendo sempre a verdade falando sobre valores porque são doutores no assunto aí eu pego você um aluno que era da área do direito que foi para gestão ambiental você também trabalhou alguns elementos aqui dentro e eu queria que você deixasse uma mensagem para esses nossos alunos que também estão porque a gente sempre fala das competências das habilidades nós vimos aqui um professor doutor que estava no momento que há 20 anos trabalhando dentro da instituição eu tenho que entender de programação ele foi lá entender programação para poder acertar o professor aqui a gente fala de questão de tecnologia eles estão diariamente estudando tecnologia vendo o mercado de atuação como é que é o perfil desse egresso para o mercado de trabalho que a gente faz a logística de reverso que é entender o que o mercado está oferecendo e devolvendo para essas coordenações quais as práticas quais as habilidades que a gente tem que em algum momento adaptar para entregar de fato um profissional qualificado para o mercado e aí eu deixei para você para o final porque eu acho que você enquanto aluno e com essas formações eu acho que você também está num processo aí de mexida de atuação enfim você está querendo se enquadrar e trazendo uma outra realidade no seu campo de atuação né sim isso que o professor André falou é bastante importante porque nós estamos num contexto atual onde o mundo ele é muito rápido as informações elas elas acontecem de uma forma muito veloz e enquanto profissional enquanto acadêmico nós temos que estar em constante atualização aí entra o que o professor André falou de muitas vezes se tinha um pensamento de eu estudei determinada determinada área e vou fazer aquilo até o fim hoje não hoje a gente vê que nós temos que nos adaptar no caso hoje estamos conversando sobre Big Data o professor Augusto trouxe bastante essa questão de programação que é uma área onde não é mais restrita ao cientista da computação e sim a qualquer profissional que demande determinada determinada situação queira se destacar no mercado de trabalho e essa a situação atual que eu vejo para os acadêmicos e me incluo aqui também então ter essa variedade não só focar não estou fazendo determinada coisa e aquilo e pronto não então sempre pesquisando sempre inovando a gente tem que acompanhar todo esse desenvolvimento e os benefícios que a tecnologia proporciona muito bem queria agradecer imensamente a todos os nossos convidados professor André Pedro professor Augusto e você principalmente nossos telespectadores nossos alunos nossos polos de apoio presencial enfim toda a comunidade termino aqui mais um competência e pregabilidade te vejo na próxima semana Música